Música E quais são esses objetivos que Copérnico apresenta no Comentário-los que depois serão melhor tratados no Revolução dos Orbes Celestes Vou colocar o slide aí para vocês agora O primeiro são sete, vou falar rapidamente sobre eles para não ficar muito extensa a leitura Vou ler um, dois e três O quatro, cinco, seis e sete Eu vou apenas passar aí na tela Pause o vídeo, dá uma lidinha que é muito bacana Eu vou falar sobre o primeiro O primeiro objetivo que Copérnico pretendia alcançar com os estudos do heliocentrismo Era o seguinte Não há somente um centro de todos os orbes ou esferas celestes Só um detalhezinho A palavra orbes é masculina Então é os orbes e não as orbes O centro da Terra não é o centro do mundo Aqui já deve ter causado um pequeno problema para Copérnico em relação às instituições religiosas da época Todas as esferas circundam o Sol O qual está no meio de todas elas Portanto o centro do universo é perto do Sol Lembrando novamente Que o universo para os antigos era o Sol mais seis planetas Como eu já dito Copérnico era muito adepto aos pensadores antigos gregos Principalmente Aristarco de Samos Ele tinha um grande respeito com esses cientistas Então ele utilizou muito Tanto que ele era adepto ainda do geocentrismo Mesmo tendo feito pesquisas Ele começou a modificar o seu próprio entendimento do universo Não sabemos Não podemos especular as causas Que o levaram a estudar o heliocentrismo Mesmo sendo um geocentrista Mas as hipóteses e objetivas que Copérnico traçou para si mesmo São muito válidas E ele conseguiu Movimentar a astronomia na época Para que depois Johannes Kepler Pudesse inaugurar a astronomia moderna Vou colocar agora para vocês aí Os quatro outros objetivos que Copérnico apresenta no comentário Deem uma pausa, leem eles com cuidado Não são tão extensos não Mas para eu ficar lendo aqui Vai ficar um pouco cansativo o vídeo Depois de apresentar os objetivos Que Copérnico pretendia tratar Ou melhor, que Copérnico tratou No Revolução dos Orbes Celestes Ele fala sobre os movimentos da Terra Isso é muito importante Porque como nós vimos Heráclides do ponto Já havia dito Que a Terra gira em torno do seu próprio eixo Então, mais uma vez Copérnico se demonstra muito atento Ao pensamento dos filósofos e cientistas antigos Para embasar a sua teoria do heliocentrismo E assim lapidar uma nova Um início, na verdade Da nova astronomia Que surgiria, como eu já disse algumas vezes aqui Com Johannes Kepler E o que Copérnico fala sobre os movimentos da Terra A Terra tem três movimentos circulares Com o primeiro Gerem um grande orbe em torno do Sol Em um ano Um outro movimento da Terra E o que lhe é mais próprio É o da rotação cotidiana Em torno dos seus polos Segundo a ordem dos signos Isto é, no sentido do Oriente Através do qual o mundo todo Parece girar vertiginosamente em um fórtice Podemos ver aqui que ele fala Como o primeiro Gerem um grande orbe em torno do Sol Em um ano Lembra daquela imagem? Vou repeti-la aí Sobre os orbes Que os planetas e tudo mais Do universo conhecido Estão presos a esses orbes A essas esferas de cristal É por isso que ele fala aqui Que com o primeiro Gerem um grande orbe em torno do Sol Em um ano É como se fosse uma espécie de 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 cúpula mesmo Física Não era apenas algo metafísico Que não existe Era realmente algo Feito de cristal Em que os planetas giravam ao redor Do Sol No caso do heliocentrismo Copérnico, enfim Consegue Sintetizar A sua teoria do heliocentrismo Com as seguintes palavras Vou colocar esse slide Um pouquinho comprido Mas é muito bom Que é muito necessário Que seja feita a leitura dele Porque ela foi extraída Diretamente do livro Da revolução dos orbes celestes E é muito importante Agora Fazer só um pequeno parênteses Aqui sobre pesquisa científica Quando formos estudar Qualquer ciência É necessário que se leia Primeiro O material de origem Você tem que ler Aquele material Que deu origem A pesquisa inicial Por exemplo Se nós temos aqui O livro do Copérnico Não adiantaria Eu ficar lendo As pessoas Que comentaram Sobre Copérnico Séculos depois Falando a respeito dele Falando dele Falando das teorias dele É necessário que se leia Caso queira ter um conhecimento Profundo e sólido É necessário que se leia A obra do cientista mesmo No caso Para minha pesquisa Eu precisei ler O Comentário Luz E o Revolução dos Orbes Celestes Existem diversos livros Que fazem comentários Que apresentam as teorias Do Copérnico Só que é necessário Que se leia A fonte Primária da pesquisa Não tem como fazer ciência Não tem como adquirir Conhecimento De verdade Aquele conhecimento Que fica grudado conosco Para o resto da vida Se não fizermos Uma pesquisa primária Não entendermos De onde surgiu Ou melhor Qual a origem Do pensamento Quem foi O que primeiro disse A respeito De tal teoria Que estamos pesquisando No nosso caso aqui Que eu estou lendo Sobre a Revolução Dos Orbes Celestes Eu tive que realmente Ler o livro Do Copérnico Para que? Para poder entender De fato Como Copérnico Se expressava Para entender Como Copérnico Realmente via A sua teoria Do heliocentrismo Vou colocar o trecho Agora aí Vamos ler Pelo que empreendi fazer Essas proposições De filosofia natural Que parecem indispensáveis Como princípios E hipóteses Nomeadamente Que o universo É esférico Imenso E semelhante Ao infinito E que a esfera Das estrelas fixas Que se comporta Contendo Todas as coisas É estacionária Visto que Todos os outros Corpos celestes Tem uma deslocação Circular Tem sido Brevemente Revistas Também que a Terra Se move Com certas Com certas revoluções A partir das quais Como a pedra angular Me esforço Por erguer A inteira ciência Das estrelas Esse pequeno trecho Demonstra A importância Que Copérnico Via Na teoria Do heliocentrismo Na importância Que ele também Dava Aos antigos cientistas Como Aristarco de Samos Aristóteles Ptolomeu Arquimedes Para ele Todos os cientistas Antigos Tinha um grande Valor científico No sentido de Eles estavam certos Eles conseguiram Demonstrar As suas teorias E hipóteses Por essas razões Que Copérnico É tido como Um dos maiores cientistas Que a humanidade Já viu Uma última curiosidade Sobre Copérnico É que ele não queria Não queria De nenhuma maneira Que o livro Da revolução Dos orbes celestes Fosse lançado Ele tinha Muito medo Das instituições Religiosas Da época Ele tinha muito medo Do que poderia acontecer Com ele Se Por acaso A igreja O condenasse Por heresia Ao dizer que A terra Não era O centro Do universo É curioso Pensar assim Nessa poda Do pensamento Científico Da época E como Hoje em dia No século XXI Ainda temos Algumas correntes Científicas Não diria nem Correntes atuais Mas correntes Antigas científicas Já foram comprovadas Cientificamente E ainda assim São tidas como Meras teorias Feitas Feitas E elaboradas Por pessoas Entre aspas Malucas Um exemplo Delas é A teoria da evolução De Darwin Espero que tenham gostado Desse vídeo Sobre Copérnico Ele ficou um pouquinho Curto Copérnico tem uma Grande importância Na ciência Astronômica E na Filosofia natural Ele foi um grande Pensador Apesar de Não ter gostado Muito de fazer Essa experimentação Observacional Mas ele teve Muita valia Ele Revalidou As suas hipóteses Heliocêntricas Ele deu importância Aos escritos Antigos Os cientistas E o Mais importante De tudo Ele embasou Na revolução Científica Que começou a ocorrer No século Quinze A partir do século Quinze Que aí surgiu O renascimento Não é verdade O renascimento Da humanidade Como Seres Pensantes No próximo vídeo Como eu já falei aqui Uma centenas de vezes Eu vou falar sobre Johannes Kepler E aí sim Com Kepler E suas três Leis dos movimentos Planetários A astronomia Deixou de ser antiga E passou a ser Uma ciência Moderna Eu vou falar bastante Sobre Kepler Porque quase Ninguém fala Sobre ele E ele é um dos Mais importantes Se não o mais importante Astrônomo Daquele período As pessoas Quando falam dele Falam muito pouco E hoje Até hoje Utilizamos as leis dele Para lançar satélites Para pousarmos Em asteroides Sim Foi devido As leis de Kepler E não só Pela formulação Das leis Kepler É importante Mas Pela criação E pelo esforço científico E humano Que Kepler Fez Para Atingir Para alcançar O objetivo De formular Essas três leis Dos movimentos planetários Agradeço Agradeço por ficarem Até o final Espero que estejam gostando Da série de astronomia antiga Então Até o próximo vídeo Fiquem bem Se cuidem E um abraço Exatamente . . . . . . . . Amém.